Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC 21 e 20. Hoje é 5 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Amigos do canal Felicidade, o Sorte Play é para você. Para você amigos que estão sempre por aqui prestigiando o nosso canal. E quando é bom, não tem melhor. A gente indica mesmo. Adquira crédito dos revendedores autorizados com total segurança. Cadastre-se na plataforma que é totalmente grátis. Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.